Lágrimas nos olhos estão pra cair, mas o Deus diz, não é o teu fim, aleluia, glória a Deus, e eu digo nessa noite, não é o teu fim, quantas máscaras do mundo vão cair, eu sou a água que procura no deserto, como peso, estou longe, estou perto, socorro, bem presente, aleluia, não toque comigo, você vai ser o socorro, pra mim é Deus, socorro, bem presente, não entra na tribulação, eu sou, sou aquele que exalta o momento, eu faço a obra, eu faço a obra por completo, aleluia, glória a Deus, como tudo, como justo, não é igual, a benção está perto de vai estar, vai estar muito mais perto, porque Deus tem uma benção, porque Deus tem uma vitória pra você, não perca a benção, para o nosso culto, na nossa igreja, nosso culto, nós somos domingos, somos, somos, segundo aqui na minha casa, Deus te chamando, Deus está te amarrando e te levando, porque na rua, na rua não é lugar pra você ficar, a benção está perto, está cheio de gente mal, cheio de gente ruim, a benção está perto de você, milagres onde vai, 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 milagres onde vai Sobre natural. Aleluia, valeu.